O que podem fazer com a impressora velha? Olá, boa tarde. Estou aqui convosco para apresentar um pequeno vídeo do que podem fazer com a impressora velha. Ou seja, mandam a impressora velha para o lixo. Também não interessa para nada, não é? Como dizem. Mas esta impressora, quase todas as impressoras, tem dois, três motores de 9V, 12V. Por incrível que pareça, esses motores são pequenos, mas dão para fazer muitas brincadeiras em eletrónica. Tal e qual como um burquim, um drone, composto por mais alguns elementos. E pronto. Vamos proceder ao desmantelamento desta impressora. Cá venho. Bom, estamos de volta outra vez. Já desmontei a impressora toda e, como disse, era dois ou três motores. Agora deu três. Um pouco mais pequeno. Mas também serve para algumas coisas, não é? Então, temos aqui com este motor. Este e este. Também consigo tirar um LCD. podemos aproveitar para outros projetos. Com danas. Com os motores. Podemos fazer diversas coisas. Por exemplo, para cortar madeira. Para cortar com uma impressora 3D, por exemplo. Também. E pronto. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Pronto. Obrigado.